Olá, meu nome é Regineide Odete, sejam todos bem-vindos à apresentação do meu resumo sobre a relação família-escola e suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Gostaria primeiramente de agradecer a toda a equipe do Congresso Movimento Docente pela oportunidade a mim concedida de estar apresentando para vocês hoje este resumo, bem como todos que estão presentes para acompanhar essa apresentação. Inicialmente, essa pesquisa se dá com o intuito de entender a relação família-escola e de que forma essas duas instituições contribuem no processo de ensino-aprendizagem do indivíduo. O objetivo dessa pesquisa é compreender a importância da relação família-escola, apontando suas contribuições no processo de ensino-aprendizagem do educando e as possíveis alternativas para favorecer essa relação. A metodologia utilizada da pesquisa será a bibliográfica qualitativa, investigando em artigos que fundamentam o significado da parceria família-escola no desenvolvimento do educando. Para melhor compreender o tema abordado, eu dividi ele em três capítulos, no primeiro dele a gente fala sobre a família no processo de ensino-aprendizagem, que é justamente onde a criança tem o seu primeiro convívio, seus primeiros conhecimentos, seja esses afetivos ou de vivências cotidianas. Posteriormente a isso, a gente entra com a família-escola, porque a escola é o segundo lugar onde a criança é inserida após o seu familiar, a função no processo de ensino-aprendizagem dessas duas instituições. E aí é nesse momento que a gente percebe que a família educa e direciona e a escola dá continuidade a esse papel de educar, escolarizando e preparando esse indivíduo para a sociedade. E aí percebe-se diretamente a relação de interdependência dessas duas instituições e consequentemente as dificuldades apresentadas por elas. E reforça-se aí a importância do diálogo que precisa existir entre essas duas instituições para que sejam traçadas linhas de resolução a essas dificuldades que são apresentadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem do indivíduo. Posterior a isso, a gente fala sobre as dificuldades da relação família-escola durante o período da pandemia, que foi um período no qual pegou todos de surpresa e tanto escola quanto família precisou se reinventar para atender as necessidades que agora se faziam maiores diante do momento vivido. A escola proporcionando e se preparando para fornecer as informações necessárias à família e direcionando-as para dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem ensino-aprendizagem agora dentro do ambiente familiar, né, que seria através do ensino remoto. E aí a gente percebe as dificuldades que foram apresentadas por as diferentes famílias, sejam elas econômicas, familiar mesmo ou social. Então a gente consegue ter a percepção da necessidade de essas ambas instituições se reinventarem para poder dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem sem fazer com que essa criança ou esse indivíduo seja prejudicado no seu desenvolvimento educacional. Contudo, essa pesquisa nos abre um leque de caminhos para a gente ir além do que podemos imaginar. Porque existe diariamente um processo de transformação, tanto da escola quanto da família e sempre será preciso se reinventar para atender de forma progressista essas necessidades que vão surgindo no decorrer da vida deste indivíduo, né. Então como sendo família e escola essencial para a formação de todos, né, elas precisam andar em conjunto, andar ligadas. Por isso que a gente fala dessa relação de interdependência de ambas as instituições. e dentro desse período pandêmico, que a gente sabe que ainda vai gerar no futuro um impacto muito grande, assim como está gerando atualmente, a gente já vê reflexos disso dentro do ambiente escolar e familiar também, a gente vê mais ainda o reforço dessa necessidade dessas duas instituições, dessas duas instituições se unirem para poder continuar contribuindo de forma progressista para o desenvolvimento e crescimento e formação desses indivíduos. Aqui tem algumas das minhas referências bibliográficas, material levantado que nos proporciona conhecimentos diferenciados sobre os temas abordados, entre eles eu gostaria de destacar Paulo Freire, que me abriu um leque muito grande para falar desse assunto, principalmente quando eu li o seu livro A Importância do Apo de Ler, para a gente ver que a leitura, a gente precisa levar em conta a leitura de vida do indivíduo também, porque isso está totalmente ligado com aquilo que ele vai proporcionar dentro de sala de aula, que ele vai mostrar em sala de aula, então essa vivência a gente precisa estar atento a isso, ao que esse aluno, que esse indivíduo traz para dentro do contexto escolar, a questão de trabalhar a autonomia desse indivíduo é muito importante, e aí a gente vê que tudo está interligado, que tudo começa lá na família e vai dando sequência dentro do ambiente escolar, então eu reforço aí a importância que foi ler esse autor para o desenvolvimento deste trabalho. Eu agradeço a todos e até a próxima.